O Hibleton Live 11 tem alguns recursos muito interessantes para quem não tem muito conhecimento de teoria musical. Então hoje eu vou estar mostrando para vocês. Aqui eu tenho o piano roll, e aqui do lado esquerdo eu tenho a opção de escolher o tom. Aqui tem o scale, do lado eu escolho o tom, por exemplo, o Dó. E aqui eu escolho o tipo de escala, por exemplo, se é maior ou menor. Vou colocar maior. E quando eu clico em scale, o que acontece? Olha isso. Ficou colorido de verde. Então todas as notas que estão de verde, significa as notas que eu posso usar, que estão correspondente à escala de Dó maior. Agora eu vou colocar a primeira nota aqui no Dó. Escala de Dó maior. Se eu quiser uma escala de Dó menor, eu posso mudar aqui. Aí eu tenho que corrigir. Algumas notinhas. Aqui também. E aqui. E aqui tem várias opções de escalas. Por exemplo, escala de pentatônica, escala pentatônica maior. E aqui, eu coloco só onde que está de verde, pintado de verde. Escala pentatônica, harmônica menor. E tem muitas opções aqui que eu posso estar trabalhando. Agora, outra coisa que eu quero falar é esse Randomizer. O que ele faz? Primeiro, a gente tem que ver que todas as notas que eu coloquei, elas estão no mesmo volume, na mesma altura. Eu selecionando todas essas notas. Quando eu clico em Fold, aí ele cancela as outras notas que não estão usando. Então eu tenho uma visão melhor. Então vamos lá. Eu vou selecionar todas. Cliquei no Randomizer, olha o que acontece. Clique de olho aqui. Está vendo? Então umas ficaram mais baixas, outras mais altas. Então. Toda vez que eu apertar o Randomizer, ele vai mudando as opções de volume das notas. Vai muito melhor, porque traz dinâmica. Simula como se o pianista estivesse tocando. No caso aqui do som de piano que eu estou usando. Porque as notas, todas elas, no mesmo volume, fica muito esquisito. Fica muito mecânico. Então é muito legal esse recurso. O próximo recurso que eu quero estar falando é o Legato. Vocês repararam que as notas estão bem... Quando eu seleciono todas as notas e clico no Legato, ele vai esticar as notas. Olha que legal. Olha como é que estava antes. Com o Legato. Aqui ele esticou a última nota muito, porque onde está o núcleo aqui, estava esticado muito para lá. Vamos ver se vamos diminuir aqui o que vai acontecer. Vamos ver se ele vai fazer do mesmo tamanho. Aí, agora fez. Ficou um pouco maior ainda. Vamos corrigir isso aqui. Agora sim. Ainda não, né? Agora vai. Então tem que deixar o loop certinho para ela esticar todas as notas do mesmo tamanho. Vou até aumentar um pouco o zoom aqui da lupa. Outro recurso é a velocidade. Se eu clicar aqui nesse mais dois. É um mais aqui. Eu acho que é um mais, né? Então ele acelerou, né? Se eu clicar de novo, vai acelerar mais ainda. E para me voltar a isso, é só clicar nesse outro dois aqui, ó. Eu posso duplicar tudo isso aqui também. Ctrl Z. E esse reverso. Vamos ver o que ele vai fazer. Selecionar aqui. Ele pegou a última nota e colocou no início. Ou seja, ele inverteu. Por exemplo, Dó, Ré, B, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ele pegou a última nota e tocou no início. Ele inverteu. Começou no final. Então, são bastante recursos que é interessante que você está usando na produção musical. Principalmente se você não tem muito conhecimento. Mas serve também para quem já conhece teoria musical, igual eu, sou músico há mais de 10 anos. Mas eu vejo esse recurso muito interessante para nós também, porque a questão do tempo tem coisas aqui que são muito práticas na hora de produzir. A questão de escala maior, menor, velocidade. Você conseguir mudar, fazer essa mudança de uma maneira rápida, sem ter que pensar demais. Isso ajuda muito na criatividade. Mas não quer dizer que você não tem que estudar teoria musical. Tem que continuar estudando teoria musical. Porque sempre tem uma coisa legal, interessante para você aprender, para você estar colocando nas suas músicas. Então, só recapitulando. No recurso, é que você pode estar escolhendo escala maior, menor, através desse recurso do Hidraton Life. Ele trabalha dinâmica, volumes. Trabalha o legato, se a nota vai ficar curta ou se ela vai ficar longa. Ele inverte a escala. Trabalha as notas mais rápidas e as notas mais lentas. Te dá várias opções de volumes. Trabalha dinâmica. E gostou das dicas? Dá aquele joinha. Se ficou com alguma dúvida, comenta lá que eu vou responder. Até a próxima.